Antes era apenas a imprensa, a imprensa dos poderosos, dos patrões, dos ricos, enganando o povo, orientando para caminhos errados, puxando a brasa para sua sardinha. Mas agora, com o surgimento da web, da internet, o que nós temos são milhões de fake news, milhares de notícias que trazem desinformação. Não basta só enganar, não basta só falar o contrário, não basta só orientar a cabeça do povo de um lugar ou outro. É preciso fazer a desinformação, destruir a informação correta. É o que se passa agora em relação à catástrofe do Rio Grande do Sul. Além dos políticos oportunistas e personalidades oportunistas pegando carona na miséria dos outros, nós temos criminosos, e a palavra é essa, criminosos. Porque quem espalha mentiras na rede social, sobre fatos, sobre tragédias, é criminoso, é crime. Pessoas como Pablo Marçal, Diogo Mainar, que é um jornalista em tese de respeito, que veicularam mentiras sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, desinformaram a população, apresentaram dados falsos a um núcleo de fascistas, de bolsonaristas, de levianos, de criminosos, que levaram a polarização entre direita e esquerda, entre bolsonarismo e lulismo, ao extremo aproveitando-se da tragédia de milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas no Rio Grande do Sul. É a mesma tática que usaram durante a Covid, a antivacina, a vacina mata, desinformam. Não falam só mentiras, eles usam de desinformação. A pessoa é informada que o governo federal vai doar alimentos e dinheiro para o Rio Grande do Sul. E eles lançam vídeos dizendo que é mentira, que não tem esse dinheiro, que é uma burocracia que impede que cheguem os alimentos ao Rio Grande do Sul. O que é mentira, eles desinformam, eles contrapõem a informação real com mentiras. Não é nem com outra visão de mundo alternativa, é com mentiras. E ao criarem a desinformação, eles levam as pessoas a serem ignorantes e céticas. Céticas em relação às notícias que recebem. A quantidade de gente que diz, eu não vejo mais jornal, não leio mais notícia, eu não acredito mais em político nenhum. E aí essas pessoas ficam massa de manobra, ficam facílimas de serem manobradas por essas pessoas inescrupulosas. As mentiras espalhadas sobre ajudas, sobre situações, sobre atos reais no Rio Grande do Sul prejudicaram profundamente a ajuda para o Rio Grande do Sul. E prejudicam ainda. Depois vem o Pablo Massal e diz, desculpe, eu me enganei, peço desculpas, eu não sabia o que eu causava. Mentira! Mas outra mentira. Com as mentiras que ele espalhou, chamadas fake news, com as mentiras que ele disse, ele ganhou 1 milhão e 200 mil seguidores durante a enchente do Rio Grande do Sul. Depois de feito o ato mentiroso da desinformação, ele vem a público pedir desculpas, foi um engano, foi mal informado, não era a intenção dele. A mesma coisa aquela senhora que falou que as chuvas no Rio Grande do Sul eram culpa da macumba no Rio Grande do Sul. Depois de feito o estrago de jogar a mentira, porque é mentira, não é uma interpretação diversa, diferente de um fato real. É pura mentira. Trabalham com a mentira. Depois dela espalhar que a culpa dos enchentes era da macumba do Rio Grande do Sul, ela vem de público e diz, não, não era essa a intenção. Não foi bem isso que eu quis falar, fui mal interpretada. Mentira! Ela já causou, já viralizou, já ganhou o seu público, já mobilizou a desinformação para que isso se torne gado, para que essa gente se torne gado. Massa de manobra. Então vem o Pablo Marçal, vem ela, vem o pastor Lucinho, depois de ter feito a merda que fez, a desgraça que fez de falar de pedofilia com sua filha, com seu filho. Vem de público e diz, não, foi um engano, não foi. Essa é a tática deles, a tática dos fascistas, a tática dos criminosos. Lançam a mentira, viralizam, descredibilizam a sociedade, as instituições, que fica mais fácil manobrar e manipular uma massa perdida, que não sabem em quem acreditar, depois vem de público pedir desculpas. Não, fui mal interpretado, olha, eu me enganei, eu fui mal informado. É mentira! E com isso eles criam a chamada desinformação. Eu não gosto de usar a palavra fake news, porque a massa tem que entender que fake news é mentira, é falso, é falsidade. Senão, meio que fake news, uma palavra assim, tem que chegar para o nível da massa. É mentira, são mentirosos. Eles trabalham jogando mentira, desinformando a população. E eles pegam fatos reais. No meio desta desinformação, pegam um fato que é real. Por exemplo, alguém que tomou uma vacina para a Covid e teve uma reação alérgica, violenta, ou até veio a óbito. Esse é fato real. Então eles pegam isso e generalizam. Olha, a vacina mata, já morreram diversas pessoas, muita gente está morrendo porque tomou a vacina. Agora mesmo um rapaz em Santa Maria do Perdão tomou a vacina e morreu. Eles dão caráter verídico à mentira. Depois você tem um trabalho imenso, perde um tempo imenso para voltar a informar a população, mas a população já não acredita. Primeiro porque há dois tipos de população. Há os que querem acreditar nos fascistas, há os ressentidos, os magoados. Há aqueles que são propensos a escolher o lado errado da história e que aceitam de bom grado, sem discutir, sem pesquisar nada, tudo que é mentira que eles falam. E há aqueles céticos que não acreditam em mais nada, mas dizem, olha, esse rapaz tem razão, já morreu mesmo, eu vi a notícia. Morreu um rapaz que tomou vacina, está morrendo gente e o governo não está falando. E cria um trabalho depreciativo, destrutivo, de toda a campanha de vacinação, como agora a campanha para o Rio Grande do Sul. Estão mentindo, dizendo que os caminhões de comida não podem chegar, porque tem que ter nota fiscal da comida, que os aviões não podem pousar, porque o governo deu ordem para não pousar. Tudo mentira. Mas, meu Deus do céu, tem gente morrendo, afogada, tem gente desabrigada, tem gente sofrendo. E esses safados não percebem o mal que eles estão causando? Numa hora dessa não tem direita e esquerda, meu Deus do céu. Numa hora dessa tem humanidade. São criminosos. Pablo Marçal é um criminoso. Diogo Mainari é outro criminoso, porque cometeram o crime da mentira, da leviandade. Aquela pastora, o pastor Lucinho, a mulher que disse que é uma cumba que é responsável. Tudo mentira, tudo orquestrado, claramente orquestrado. É a época da desinformação. E a gente tem que lutar contra isso. A questão das urnas eletrônicas. As urnas são seguras, experimentadas no mundo inteiro, por técnicos, todo mundo, são seguros. Eles aí mentem. Não, as urnas não são seguras. E criam uma desinformação. O que leva 35% da população brasileira, segundo pesquisa, a achar que as urnas não são confiáveis. Por culpa deles, eles prejudicam o processo democrático e manipulam esta massa de gado. A gente tem que lutar claramente. Não adianta dizer, isto é fake news, não sei o que. Não, tem que dizer, é mentira. Você é mentiroso, você é criminoso, você está espalhando mentira. A gente tem que agir com energia em cima disso. Você está promovendo a desinformação. Essas pessoas têm sido acusadas por desinformação, por mentirem, pelo crime. Não é crime de fake news, é crime de mentir a população. Não é nem de enganar. Não é nem de mostrar um outro caminho, numa discussão. Não, melhor do que a vacina é aquilo, é isso, é prevenir. Não, a vacina mata. Não, não pode chegar nada. O governo não vai dar verba nenhuma para o Rio Grande do Sul. É assim que eles trabalham. E é isso que nós temos que combater. A desinformação, que é geral. Não é só na questão de Porto Alegre. No momento é do Rio Grande do Sul. Mas foi sobre a vacina, sobre as urnas eletrônicas. Eles trabalham com a desinformação da massa. Desinformando. E levando a massa ao ceticismo. Eu não sei em quem acreditar mais. Eu não sei mais nada em quem acreditar. É real. Eu quando fiz o vídeo da muqueca. Que eu mando buscar muqueca no Brasil. Pela lei Rouanet. Vários amigos meus me mandaram. Bem-vindo, esse vídeo é certo? Ou você está dublado? Você falou mesmo ir? Porque acreditaram. Eles não sabem em quem acreditar. Não sabem se quando você está falando. A inteligência artificial que montaram você com sua voz. Não sabem se é mentira. Não sabem se é verdade. E é neste caos, nesta falta de informação, que o fascismo floresce. E arrasta a multidão como um gado atrás de si. Criminosos. Não tem pra onde... Aliás, está gostando desse vídeo? Está gostando desse vídeo? Dê seu like. Comente. Vamos engajar este vídeo. A cada 10 likes. A cada 10 joinhas. O algoritmo distribui o vídeo para mais gente. Dizendo, olha, esse vídeo interessa a você. E a gente ganha mais visualização. Os canais de esquerda ganham mais visualização. E mande seu pix. Ajude a sustentar o nosso canal. Olha o pix aí embaixo. Bemvindo. colabore para a nossa sustentação. Porque isso é real. A gente trabalha com o real. Com a informação. E com o combate à desinformação. Essa tática eles estão aplicando no mundo inteiro. A partir de Steve Bannon. A partir de Donald Trump. E de Elon Musk. Porque o Facebook e o Twitter não fazem nada para impedir que essas mentiras sejam espalhadas. Que este crime seja cometido. A gente tem que ter novas leis que impeçam essas plataformas de permitir a veiculação de mentiras. Ah, mas a liberdade de expressão é uma coisa. Você mentir, cometer o crime da mentira, da desinformação é outra. Dirigir a massa para o desengano, para o ceticismo, para afetar a democracia é uma coisa de criminosa. E Elon Musk é o autor disso, principal. Então, minhas amigas e meus amigos. Essa é uma batalha que a gente tem que travar. Informando melhor onde tem desinformação. Combatendo a desinformação. E aquele estúpido que acredita na desinformação, que acredita nas mentiras. A gente não combate atacando ele, acusando ele de imbecil, de estúpido. A gente ganha ele para o nosso campo com carinho e com respeito. Você sabe que você está encanado? Você sabe que não é bem assim? E por mais que você mostre a verdade dos fatos, ele não quer aceitar. Porque ele está tão cético que ele não acredita em você. Ele acredita no que ele quer acreditar. E o que ele quer acreditar? Lembra o discurso da Jojo Todinho? A Jojo Todinho dizendo Governo, a gente não aguenta mais. Chega! Não aguenta mais o quê? Chega o quê? É um discurso vazio. Mas que cola em pessoas que realmente eu não aguento mais. Não aguenta mais a mulher chata, o marido chato, o bêbado. Não aguenta o filho drogado. Não aguenta o marido desempregado, a mulher desempregada. Não aguenta a vizinha. Mas aí joga no governo. E eles se aproveitam disso. O discurso da Jojo Todinho é perfeitamente isso. A desinformação. Porque ela não ataca ponto nenhum. Ela não propõe alternativas. Ela só diz Chega! Estamos cheios! O governo tem que fazer alguma coisa pelo povo! Mas o que é isso? Baseado em que ela disse isso? É a desinformação. É o ceticismo. Então vamos combater isso. Com alegrias! Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço!